Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu não vou apresentar bot nenhum não, tá? O objetivo do vídeo de hoje é fazer uma discussão conceitual. E isso já tem relação com um assunto que eu quero tratar, ou uma dica que eu quero dar, né? Quem quiser seguir ou acreditar no que eu tô falando, segue, né? Acredita. Quem não quiser, tudo bem, cada um segue com a sua vida, né? Mas o que tem acontecido e eu tenho observado. Muitas pessoas me mandam e-mails e agora que eu participo do grupo de bots lá do Arada, geralmente as pessoas vêm falar comigo também pelo Telegram. E aí muitas vezes ocorre, né, e acontece de eu perceber quando as pessoas estão falando comigo que elas não dominam conceitos básicos do trade. Que é back e lay, por exemplo, que é o valor das odds. E aí o que acontece? Quando eu percebo que as pessoas não dominam essas coisas que são básicas, que são extremamente básicas, geralmente eu falo assim, cara, se você não domina esse conceito, você precisa estudar. Você tem aí o curso do Theo Borges, você tem o curso do Netuno, você pode fazer tudo isso aí gratuitamente. Principalmente o do Theo Borges, que aborda essas coisas assim minuciosamente, né? Não é vergonha nenhuma uma pessoa não saber, não conhecer essas coisas. Eu quando entrei, quando comecei também não conhecia, não sabia. Primeira vez que eu usei a Betfair, eu nem sabia o que era esse outro quadrinho aqui do lado do Beck, né? Eu não entendia nem o que significava isso. Então não é vergonha nenhuma não saber, né? É normal não saber, né? A gente não nasceu sabendo nada, né? Então, o que eu gostaria de dizer pra essas pessoas é que eu acredito seriamente que é impossível uma pessoa ser lucrativa no trade. Eu digo assim, lucrativa de maneira independente, né? Porque ela pode ser lucrativa seguindo e copiando tudo que os outros estão fazendo. E aí ela tá também sujeita a ser enganada e a ser enrolada por alguém, né? Mas uma pessoa, pra trabalhar com isso aqui de forma independente, ela não vai conseguir sem dominar esses conceitos. Então, eu falo isso pras pessoas, as pessoas me procuram, começam a discutir coisas comigo. Aí eu falo assim, olha, eu tô vendo que você não domina tal coisa. Você tem que procurar o curso aí do Theo Borges, você tem que dar uma estudada nisso aí. Aí o que acontece? A pessoa vai e para de falar comigo. Para de me mandar e-mail, entendeu? Imediatamente a pessoa para de conversar comigo. Então, assim, eu quero acreditar que isso aconteceu, né? Ou isso acontece porque essa pessoa está, então, indo procurar, né? Por isso que ela parou de falar comigo, né? Espero que a pessoa não esteja ficando irritada com isso, né? Mas eu acho também uma possibilidade, né? Eu trabalho com educação já há 10 anos e sei muito bem como isso funciona, né? Então, tô falando isso porque tem tudo a ver com o vídeo que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque os bots são muito mais difíceis do que eu tinha imaginado, né? Eu já sabia que seria difícil, eu já imaginava que seria difícil, mas tem sido muito mais difícil do que eu poderia imaginar. E conversando com outras pessoas também lá no grupo do Arado, eu tô vendo que isso acontece para todo mundo, assim. Isso tá acontecendo para todo mundo. E aí, o que aconteceu, né? Eu digo o seguinte, a gente tem aí dois mestres operacionais do trade, né? Que são o Théo Borges e o Netuno, que são os caras aí que ensinaram os métodos mais básicos para a gente operar, né? Claro que a gente tem também lá o Ricardo, mas o Ricardo já trabalha com uma outra perspectiva, com dados, né? O Ricardo não tem tanto conteúdo aberto que nem os dois, né? E o Netuno e o Théo Borges são os grandes mestres aí, né? Dessa coisa da operacionalização do mercado, né? Eles mostram muito para a gente como os métodos funcionam, como eles aplicam os métodos que eles usam. E isso é de uma ajuda fundamental, assim, né? Mas eles não abordam, né? Ou pelo menos não abordam de forma muito incisiva. Outra coisa muito importante do trade, e quem faz isso é o Paulo Rebelo, né? Que eu acho que é aí o grande mestre do trade. Se eu não tivesse conhecido o Paulo Rebelo e o canal dele, eu tenho certeza que até hoje eu não seria lucrativo, né? Fazendo o meu trade manualmente. E o Paulo Rebelo é muito importante porque ele fala de forma muito clara, de forma muito incisiva e de forma até bastante simples de entender o conceito mais fundamental do trade, que é o conceito de valor. Você pode saber operar. Se você não souber encontrar valor, você não vai ganhar dinheiro nunca no trade, né? E isso, quanto mais eu mexo com o mercado, mais eu percebo o quanto isso é verdade e o quanto isso é fundamental. Então, voltando lá para o canal do Paulo Rebelo, no início desse ano, um pouco apreensivo com essa coisa dos bots, pensando muito nos bots, Comecei a reobservar todo aquele conteúdo, eu já tinha feito isso ano passado, né? E a perspectiva que eu tirei disso tudo é a seguinte. Eu acho que eu estou com uma abordagem muito simplista do que são os bots e isso acontece por conta justamente dessa necessidade de se habituar a uma nova lógica, né? O bot é uma outra lógica. O que a gente faz na mão, no trade, é muito difícil a gente passar para o bot, né? E aí, eu tinha tentado um bot de over, né? Na odd 1,16, ele deu errado. Eu virei ele ao contrário, passei ele para o under, né? Então, esse aqui está fazendo o under, né? Over 1,16 ao contrário, né? Porque, na verdade, ele está entrando aqui em lei. E ele está em prejuízo agora também. Ele está em prejuízo por quê, né? Qual é a questão aqui? E é isso que eu quero tratar e abordar em específico, né? Ele está em prejuízo porque ele é um bot que entra muito no mercado, ele faz muitas operações, né? Ele tem aqui em um mês de trabalho quase 1.400 operações e ele está em menos R$31. O que é interessante aqui é que ele já esteve com R$30 de lucro. O bot de over 1,16 também chegou a R$30 de lucro. Então, os dois, né? Tanto fazendo o over quanto fazendo o under, chegou a R$30 de lucro no início e depois foi devolvendo, devolvendo, devolvendo até chegar justamente nesse patamar aqui dos menos R$30 por volta das mil entradas. Então, o que acontece? Fica claro aqui que fazendo entradas aleatórias ou fazendo entradas sem valor, o único caminho possível é o hedge. Disso eu já sabia, né? Mas eu queria ainda entender como é esse funcionamento, como é trabalhar com esse volume, né? Porque é impossível para mim pensar em mil operações em um mês manualmente. Eu faço aí no máximo 200 a 250, né? E isso aqui, né? O bot está aí todo dia, às vezes, 5, 6 entradas. Tem aqui duas entradas abertas, né? E eu queria, então, entender isso, né? Por isso que o bot está rodando. Então, o que é interessante aqui é que eu já tinha falado de um conceito que é esse conceito da operação inversa, né? Mas o conceito da operação inversa, sem valor, ele só pode resultar em hedge do mesmo jeito. Então, se você fizer essa conta aqui, né? Do bot, como se ele estivesse fazendo over, supostamente a gente pensa aqui, né? Como ele está num prejuízo muito grande no under, provavelmente ele estaria, talvez, aí em green, né? Se ele estivesse fazendo over. Só que a gente vai ver aqui que não, né? Ele tem aqui, né? Se ele estivesse fazendo over, ele teria 1.190 greens, né? 1.190 greens. Vezes o lucro que ele ia pegar aqui é de 0,3 ou 0,30 centavos, que é o que ele pega lá na odd 1,16, né? Que daria 357 reais de lucro, essas quase 1.200 entradas. Só que ele teria aqui menos 400 reais de prejuízo, que foram aqui, os 200 greens aqui seriam 200 heads, né? Então, ele teria menos 400 reais aqui, ou seja, menos 43 reais. E no under também, menos 31 reais. Então, esse é um bom exemplo da questão do valor, ou quer dizer, no sentido mais específico, da falta de valor. Só que aí, por que isso acontece? Como é possível, então, que duas operações contrárias supostamente tenham prejuízo, né? Sendo que elas fazem coisas contrárias. E aí que é o que eu tenho pensado, que eu chamei ontem aí, conversando com o pessoal, da metáfora do balde furado, né? No trade, a gente está sempre tentando encher um balde furado. Por quê? A gente trabalha numa plataforma, e essa plataforma cobra uma comissão. No caso da Betfair, é 6%. No meu caso, é um pouco menos aí. Quem está entrando é 6,45%, né? E o meu é 6,1%. E o que ocorre é que cada head que a gente tem não é um head de 100%. Cada head que a gente tem, na verdade, é um head de 106%. Porque na hora que a gente pega um green, esse green é 6% menor já, por conta da comissão que a gente paga. Então, existe alguma lógica por trás dessa operação aqui que demonstra que duas pessoas que estivessem fazendo essa operação, vamos supor que tem eu aqui no Brasil e tem um japonês. O japonês está fazendo over com exatamente o mesmo bot, a mesma configuração que eu. Toda vez que o meu bot entra no under, o bot desse japonês entra no over. Nós dois estaremos no prejuízo. Nós dois, né? Por quê? Porque as nossas operações não têm valor. Nossas operações não saíram com valor. E aí, o que é interessante, então, é pensar de onde, então, a gente tira valor. E é isso que vem, né? Então, e é aí que entra, então, o que eu falo do Paulo Rebelo, do porquê o Paulo Rebelo é essa figura fundamental e que a gente tem que entender e dominar esses conceitos que ele trabalha, né? A ode, e esse é um problema, né? Quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente percebe que as pessoas não conseguem compreender o valor da ode ou a importância de uma ode. A ode significa a probabilidade de um evento acontecer dentro de um determinado tempo. Então, toda vez que uma ode estiver justa, toda vez que a probabilidade estiver justa, o que vai ocorrer é que a gente nunca vai ganhar nada. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Aí, um colega do canal aí, que está desenvolvendo uma ferramenta, que é o Tarcísio, ele compartilhou um estudo comigo um tempo atrás, mostrando que a ode justa para o overlimite é de 1,16, né? Ou seja, a probabilidade de que saia um gol, né? Se você pega todos os jogos, né? Em sentido global, sem retirar, sem considerar as odds, sem considerar nada, a ode justa de 1,16 acontece exatamente aos 20 minutos de jogo. Então, o que acontece? Se você entrasse em todos os jogos que ainda estão 0 a 0, nos 20 minutos, você teoricamente, então, teria 0 de lucro, né? Mas aí vamos, então, fazer... Vamos, então, olhar essa teoria aí dos 20 minutos, né? Então, o bot está rodando ali desde dia 16 do 2, se eu não me engano. É, 16 do 2. Vamos ver aqui, então, todas as entradas aos 20 minutos, que é a ode justa para todos os jogos em 0 a 0. Olha lá. Você vê que ele entrou pouco, né? Ele não entrou muita coisa assim, né? São 43 entradas, 39 heads, 4 greens e 1 head mesmo, né? Porque aqui ele está trabalhando em uma faixa de tempo aí que... Que a gente já sabe que, no sentido global, não tira valor, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aumentou o nosso head, né? Se a gente colocar, então, aqui dos 15 até os 25. Muito maior ainda é o head, né? Então, o bot como um todo, de todo o prejuízo dele, ele tem 31 reais de prejuízo, né? Como passou ali agora. Só que desses 31 reais de prejuízo, mais do que o prejuízo todo, está só compreendido aqui entre a faixa dos 15 até os 25 minutos. Olha aí que é constantemente, né? Em head, é uma faixa que desce para o head constantemente, né? É uma faixa que realmente não tem valor. Então, se a gente sabe, se a gente considera que a odd é a probabilidade de uma coisa acontecer dentro do tempo de jogo, né? Dentro dos 90 minutos de um jogo. E se a gente aplica esse conceito, dá para a gente ter algumas ideias. Nós sabemos, então, que a odd global justa é de 1,16 ocorre aos 20 minutos. Então, se eu entrasse em todos os jogos aos 20 minutos, teoricamente, eu teria, então, zero. Eu não tenho zero por quê? Primeiro que a minha amostra não é tão grande assim, né? De todos os jogos do mundo. E, em segundo lugar, por conta do que eu falei do problema do balde furado, que é a comissão da Betfair, né? Toda vez que eu tiver um green e um head, na verdade, eu estou sempre perdendo 6% constantemente porque a comissão está sempre sendo descontada, né? Mas aí tem uma coisa aqui, né? Quando eu parei para analisar os resultados desse bot, que eu não estava pensando, que é o seguinte. Existem ligas com um perfil under, existem ligas com um perfil mais equilibrado e existem ligas com um perfil over. Então, aquela odd justa aos 20 minutos está considerando tudo isso, né? Mas será, então, que não tem uma odd justa para o período de tempo dos jogos under, dos jogos equilibrados e dos jogos over? E é aí que se a gente começar a separar, então, esse resultado aqui por faixa de tempo, a gente vai começar a encontrar coisas muito interessantes. Então, né? Vou mostrar primeiro aqui, né? Do minuto 1 até o minuto 5. Jogos extremamente under. Jogos que já começaram perto da odd 1,16. Então, o mercado acha que tem menos de 90% de chance de sair um gol nesse jogo, né? Olha isso aqui, né? A gente está com menos R$ 21,00. Um prejuízo enorme, né? E um prejuízo aqui considerável, né? E a gente tem aqui algumas ligas que ainda conseguem ser lucrativas mesmo nessa faixa, né? Olha aqui. Premier do Egito, Série C aqui da Argentina. Argentina, Argélia, Sérvia. Alguns jogos aqui da França, né? Ainda tem alguns aqui que são... Que conseguem dar lucro nessa... Vamos ver qual que é o pior aqui. Olha só, pior de todos. Argentina, primeira B. 11 Reds e nenhum Green. Copa do Brasil, né? Que todo mundo cisma de falar que o jogo brasileiro é under. Você está vendo aqui como essa expectativa é completamente frustrada aqui, né? Segunda divisão também aqui da Espanha, né? Então, se a gente tivesse colocado só essas ligas aqui para trabalhar nessa faixa, a gente teria lucro, né? Só que a gente está procurando lucro em todas as ligas, não é em ligas selecionadas, né? Então, vou mostrar aqui a outra faixa, que é do 6 ao 10. E a gente vai ver aqui a mágica. Olha só. R$17,00 de lucro. E o que é mais importante? Olha como o gráfico sobe de forma constante. Não é aquele, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce aqui. Não, olha só. Ele vai numa constante mesmo. Isso indica o quê? Isso indica que tem aqui algum valor. Que, de fato, nessa faixa de tempo, com essa odd, está se encontrando aqui alguma coisa, né? Não é um número para se ignorar de entradas, né? São 165 entradas. Então, aqui, de fato, a gente está encontrando uma faixa de tempo que talvez dê para trabalhar. Até que ele está dando uma descida bem forte aqui nos últimos dias, né? E com essa win rate aqui impressionante de 20%. Agora, vamos estender aqui a nossa faixa para a pior faixa que existe. A gente sabe que a faixa justa é a dos 20 minutos, né? Então, vamos colocar aqui dos 11 até os 26 minutos. Lembrando que o nosso 20 está lá no meio, mais ou menos. Olha isso. Menos 40 reais de lucro. Algumas ligas aqui, né? Lucrativas, mas a gente vê aqui, né? Uma trocação de dinheiro, né? Por exemplo, se a gente olha aqui nessa polonesa aqui, né? 4 greens e 12 heads, né? Para a quantidade de entradas tem um lucro de 3,38 apenas. É lucro, né? E aqui, né? Pega ligas como aqui, né? A championship inglesa, né? Que muita gente fala que é uma liga under aí, né? 19 heads e 2 greens só, né? E aí, o que começa a acontecer? Aqui no meio tem que aparecer mais ou menos, então, a odd lucrativa dos jogos mais equilibrados, né? E a gente vai encontrar aqui, ó. Do minuto 27 ao minuto 28. Tá ali. Não é um lucro tão grande, mas se a gente compara com as outras faixas de tempo ali que a gente mostrou agora, o lucro é absurdo, né? 76 entradas, 7,39% e também a win rate de 20%. E aqui as ligas, né? MLS, né? Croácia. Não são muitos greens assim, né? Mas também não são muitos heads, né? Talha série A aqui, né? Você vê que é a faixa que é a faixa que as equipes que são consideradas mais under da Itália é a faixa que geralmente é encontrada, né? Você vê que o gráfico também tem uma constante. Ele não é tão bonitinho igual o outro porque o volume de entradas é menor, né? E existe a terceira faixa que é a faixa dos... Ah, não. Deixa eu mostrar a primeira aqui, então. Dos 29 aos 33. Menos 8,69. Não é um prejuízo tão grande assim, mas também não é um tempo muito grande, né? Mas olha esse gráfico. É... Mas agora vamos chegar aqui, ó. Ah, não. Eu tinha que ter colocado dos 29 aos 32. 33 já é a faixa lucrativa. 9,87, né? Nem esteve em green em nenhum momento aqui. E agora a última faixa que é a faixa dos jogos over, né? 33 a 100, 14 e 29 em 192 entradas. Essa aqui com a variação um pouco grande aqui nesse meio, né? Mas também relativamente crescente, né? Relativamente aí subindo. E aí a gente vê aqui, né? As ligas que todo mundo considera aí como as grandes ligas dos overs, né? Dando aqui, então, pra gente esse lucro, né? Aqui a Áustria. Não sei que liga é essa, né? Liga do... É a... Segunda divisão da Holanda, né? Aquela... Aquela... A liga sub-23 aqui da Inglaterra, né? Que é o... Que é o horror daquele meu under 0,5 HT, né? E aqui, olha só, né? A La Liga, considerada também como a grande liga under aqui, né? Você vê que quando a La Liga bota essa odd do over depois do... Depois dos 33 minutos que geralmente a coisa acontece, né? O mesmo com a Bundesliga aqui, ó. E é isso, né? E aí eu desconfio ainda que tem uma outra faixa que ainda não tá muito clara aqui, que é por volta dos 40 até os 43 minutos que se eu não me engano que também é uma faixa assim... Estranha Né? Ela ainda tá em lucro, mas... Não sei. Acho que apesar de um volume maior pra dar uma olhada parece aqui que dos 33 até os 38 a gente tem uma faixa boa mas que depois dos 39 aqui aos 42 se eu não me engano é uma faixa um pouco assim... É... É essa mesmo, tá vendo? Tem menos 80 aí você vê, pô, menos 80 e tal se ele pegar um green já essa faixa é lucrativa né? E tal e não sei, né? E você vê aqui talvez, né? Haja aqui a necessidade de pensar em outra faixa ainda, né? Fechar essa faixa dos 39 aos 42 observar ela e depois criar uma faixa dos 43 em diante também é possível assim, mas o que que isso aqui demonstra pra gente, né? Isso aqui demonstra que de fato essa relação do tempo é fundamental na hora de pensar esse trade na hora de pensar esses bots, né? Se eu já soubesse dessas coisas quando eu comecei esse bot aqui se eu já conhecesse essas faixas eu não teria esse prejuízo eu teria os bots individuais todos eles lucrativos, né? E aí o que a gente tem que pensar agora é o seguinte se eu manter então essas faixas só trabalhando será que sai lucro daí? Será que dá pra trabalhar? Será que no futuro, né? Essas faixas elas se sustentam como lucrativas? Aí eu não sei e aí é o que eu tô testando aqui, né? Você vê que elas estão em red, né? Elas não estão não estão num red muito grande, né? Mas elas estão em red e eu considero esse red aqui aceitável porque os últimos dias foram dias de muito over mesmo, né? Foi muito difícil aí nos últimos dias a gente ter jogos que terminaram 0x0 então eu ainda tô considerando ainda não tô considerando esse teste um fracasso não, né? Eu quero ver aí quando passar pelo final de semana se isso aqui vai virar pro green, né? E aí a gente vai ter alguma noção, né? Se isso pode dar certo ou se isso não pode dar certo, né? Então isso aqui eu acho que é um exemplo, né? Pra quem tá aí também lutando com os bots de como fazer análise, né? E de como encontrar esses cenários lucrativos, né? Me parece que pelo menos eu, né? Estive um pouco ignorando essa importância do tempo de jogo e agora eu tenho colocado essa questão do tempo de jogo como algo muito fundamental para se trabalhar e pra se pensar o trabalho com os bots, né? Pode ver aqui que eu apliquei a mesma lógica o meu under-ht que eu já tinha até desistido dele, né? E ele tá aqui em green, né? Mas isso até o momento não significa nada, né? Porque isso aqui já teve em greens muito, muito maiores e depois devolveu tudo então é uma coisa aí que eu ainda tô pensando, né? Vamos ver aonde vai chegar E um under que sobreviveu aqui que eu tô chamando agora de under-odd 12 é a proteção do meu LTD com proteção Devem lembrar, né? Fiz esse vídeo aí quem acompanha o canal deve ter visto esse vídeo há algum tempo e eu fiz um bot de lá de LTD com proteção e tal e senti que ele não deu certo Só que eu comecei a observar que a proteção pegava uns greens, né? E eu resolvi então deixar a proteção viva, né? Que trabalha no modo lucro e olha só onde ela tá aqui, né? Tá com 4 reais de lucro Só que a gente tem que lembrar que esse boss tá trabalhando em modo lucro e ele pega uma odd maior que 10 Ou seja se ele estivesse trabalhando no modo stake a gente teria aqui mais de 40 reais de lucro Então realmente esse bote aqui assim é claro que não dá pra gente confiar assim vai trabalhar aqui uns 3 meses e depois a gente vai ver aí o que que o que que faz se segue com ele, né? Mas é fato, né? Que ele tá encontrando lucro de fato principalmente aqui na França que ele tá aí encontrando essa odd 12 essa odd dos gols 12 versus também os outros critérios que ele tem que são aqueles critérios do empate da odd do empate da odd da casa e fora que tá bem explicado lá no vídeo, né? Olha só, né? Ele tá trabalhando aqui é mais deve ser mais de um mês eu acho que é não, né? Pouco menos de um mês e tá aí em lucro, né? Tá aí tá aí com 3.600% de lucro, né? Porque a gente tem que considerar ali a stake dele de entrada do mercado que é sempre aí por volta de 14 centavos de 14 a 18 centavos é o que ele entra na maioria das vezes coisa impressionante, né? Mas também você tem que ter aí sangue pra aguentar, né? 7 greens versus 60 heads, né? Porque ele pega bad runs aí de, olha aqui 22 entradas seguidas de head, né? É muito head pra é muito head pra levar, né? Essa faixa aqui, ó do dia 5 do 3 até o dia 11, né? Ele não pegou nenhum green, né? Ele foi aqui direto aqui, ó até chegar no dia 12 aqui que deve ser final de semana pela quantidade de jogos aqui, né? Ele pegou 2 greens no mesmo dia depois no dia 13 pegou um green 7 heads só, acabou em lucro você vê ele trabalha de uma forma também bem estranha mas tem aí sobrevivido, né? E a gente vai ver no futuro se isso continua ou não, né? Mas é isso aí, galera eu queria só fazer esse vídeo que era pra falar um pouco dessas conclusões e falar um pouco dessas coisas que eu tô pensando, né? Esse aqui é um canal pra compartilhar conteúdo e eu compartilho conteúdo porque eu atraio pessoas que compartilham conteúdo comigo também e eu aprendo muito com essas pessoas, né? Muita coisa que tem aqui nesses meus bots vieram de pessoas que fizeram contato comigo que fizeram comentários que deram ideias que falaram e eu acabei então depois seguindo, né? Fazendo alguma coisa que uma pessoa falou e de repente essa dica foi fundamental e essa dica mudou tudo então eu compartilho porque isso retorna pra mim depois, né? E eu queria trazer essa perspectiva então que é a perspectiva então aí da importância do tempo, né? Eu acho que ficou bastante claro quando a gente olha ali os resultados desse under, né? Na odd 1,16 eu acho que ficou ali muito claro a importância do tempo, né? A importância do tempo e como existe ali uma faixa de tempo que é uma faixa na qual parece que é impossível mesmo ter lucro naquela odd ali que a gente viu naquele tempo de jogo ali que a gente viu dos 12 minutos mais ou menos até os 25 minutos é impossível ter lucro a gente vê ali que é uma faixa na qual a troca entre o green e o red é muito grande é muito forte e se apresentaram ali três faixas pra gente bastante lucrativas que é bastante clara a lucratividade eu acho que ainda tem uma quarta faixa naquela faixa que eu mostrei ali dos 39 e tal mas é isso aí estamos trabalhando e vamos ver se isso chega em algum lugar então obrigado pela atenção quem chegou até aqui nesse vídeo e tem os links aí da Betfair se você tiver querendo abrir a sua conta usa aí meu link que vai me dar uma moral um abraço a todos então e até a próxima tchau